Essa questão aí eu acho que vai dar Natan no time mesmo, hein? Não sei se o Renato vai optar pelo Zinho, embora o Zinho tenha jogado... Acho que é só uma questão física. Se o Natan conseguir aguentar aí pelo menos uns 60 minutos, vai o Natan pra manter a estrutura dos três meias, né? O Zinho foi muito mais por uma condição do Natan ainda não ter o melhor preparo, o melhor ritmo. O Renato até falou na entrevista coletiva pós-jogo, né? Por isso tá soltando o Natan aos poucos. E aí o Zinho vinha com ritmo de jogo. Apesar do próprio Renato falar, tá verde ainda. Mas era o cara que tinha mais ritmo, mais sequência, aguentava jogar por mais tempo. Então começou lá em Caxias do Sul contra o Santos. Mas o Natan já tendo uma melhor condição na parte física, provavelmente vai ser o escolhido. Não sei. Sinceramente não sei, porque no jogo contra o Santos... Pois é, eu fiquei na dúvida, foi o Zinho, né? Não, e depois ele botou primeiro o Galdino. Depois colocar o Natan. Entrou o Galdino primeiro. Então não sei se a preferência do Renato, se ela ocorrer por um outro jogador no meio, e não pelo Zinho, que eu acredito que não será, o Zinho não... Acho que vai ficar no banco. Eu não acredito, não sei se vai ser o Natan ou se ele não vai tentar primeiro o Galdino. É que eu acho que é justamente a condição física. Por isso que o Natan não foi lançado logo de cara. Mas ele... A partir do momento que o Natan estiver ok fisicamente para pelo menos uns 60 minutos... Essa enquete... Na parte técnica, ele passa os outros dois. A enquete aí do Caliel, eu também quero deixar claro que eu colocaria o Natan. Agora, a enquete feita pelo Caliel aí, e esse percentual que tem o Galdino, não é uma coisa estapafúrdia, porque o Renato tem feito isso. Ele tem colocado antes do Natan o Galdino? Sim, por essa questão física. Eu não sei se é por questão física. Como o Renato falou na coletiva que é. É que tem muitas coisas que os treinadores dizem na coletiva e que a gente sabe que não é verdade. Ou pelo menos é a verdade deles. O Natan vinha treinando normalmente no Atlético Mineiro, jogou aí, entrou bem. E o Renato... Vamos esquecer o Natan. Em outras oportunidades, o Renato sempre optou pelo Galdino. Ele gosta do Galdino. Já deu para ver que ele gosta. E ele defendeu o Galdino na coletiva. É que ele não tinha muito o que fazer, né? Eu não... Mas ele falou aquela palavra, aquela frase que é assim, para não queimar o atleta, mas para dar o recado. As oportunidades estão aí e o pessoal precisa aproveitar. Isso aí. Se não aproveitar. Eu não estou defendendo aqui o Galdino, né? Eu escalaria o Natan. Não estou defendendo o Galdino. Mas o que o treinador tem feito é, em quase todos os jogos, o Galdino entra. Ele coloca o Galdino. Até em cima dessas oportunidades que ele está dizendo que dá. Então, ele tem dado oportunidades ao Galdino. Porque eu não estou nem discordando, nem concordando. Eu só estou fazendo a leitura de acordo com aquilo que eu tenho visto o treinador do Grêmio fazer. Ele tem colocado o Galdino em todos os jogos. Ou seja, ele gosta do jogador. Ele confia, ele vê um potencial no Galdino. É, que eu acho que é o que tem para o momento, né? Que é o tal do plano B. Porque se for pegar aí, não sei quais os volantes que estarão disponíveis, mas considerando que o meio de campo abra com o Lucas Silva e Bitello. E aí tem o trio de meias, né? Com o Vina, o Cristaldo e o Natan. Quando for necessário mexer, já não tem mais meias para colocar. Então, necessariamente vai para o plano B, que é o dos pontos. Aí abre o Galdino de um lado e o Zinho do outro. É o que tem para fazer no momento, até que os volantes voltem. E aí tem o Bitello no meio. E aí o Natan ou o Vina, enfim. Um dos dois seja a opção no banco de reservas para, pelo menos, a primeira substituição manter as características do plano A. Então, o Renato, nesse momento, ele... Nem que ele não queira colocar o plano B em prática, ele é obrigado a colocar, porque senão não tem substituição. É. Eu só digo assim, em cima dessa justificativa do próprio treinador, né? Que o problema do Natan é uma questão física e tal, né? Isso, mas de ritmo, né? Porque no Galo, ele tinha jogado duas... Quer dizer, ele começou uma partida, que ele jogou 45 minutos e saiu, e outra ele entrou no segundo tempo. É. Apesar que ritmo por ritmo, o Galdino também não tem, né? O Galdino joga 10, 15 minutos por cada jogo, né? É, mais ritmo do que um cara que, pela última vez, tinha entrado em março. A dúvida para escalar o Grêmio no final de semana do Renato é... Ter por 60 minutos Natan e Vina, 60, 65, ou ter o Natan por 40 e o Vina por 60 e aí depois entra o Zinho? Essa é a dúvida. Mas ele pode ter os dois, não pode ter? Uma parte o Vina e a outra parte o Natan. É que ele quer os dois juntos, ele quer o Natan e o Vina juntos. Só que os dois juntos só vai dar por 60, 65, 70 no máximo. Mas ele não tem outro volante para botar do lado do Lucas Silva? Para deixar o Bitelo na sua posição? Não tem, só tem o Darlan. Que ele usou no último jogo. É, é ou Natan e Vina, ou Vina e Zinho. Essa é a dúvida. Porque no último jogo, ele usou o Darlan. É, e não deu certo. Pois é. Então, acho que ele viu que... Não, não, vamos dizer... Em último caso, lá, depois que todo mundo estiver cansado, aí entra. É que a manutenção do Darlan no grupo do Grêmio foi um pedido do Renato. O Darlan ia embora, ia ser negociado, já estava acertado, ia para o Cuiabá, não sei aonde que ele ia. E aí, estava acertado. Cuiabá e Bahia viram tentar. E o Renato pediu para ficar o Darlan. Então, se o treinador... Eu estou dizendo, e aí esquece que é o Renato, pode ser qualquer um treinador. Se o treinador pede para o jogador ficar, não deixa a direção negociar, olha, eu tenho que subentender que o treinador gosta do jogador, né? Porque pediu para ficar por quê? Qual é o motivo, né? Porque gosta do jogador. Então, se ele gostar do jogador, vai usar quando tiver necessidade. O jogador precisa dar motivos, né? Bom, mas aí... Para continuar sendo usado. Sim, mas eu tenho que entender que na ótica do treinador, o jogador deu motivos para ele. Tanto que ele pediu para ele ficar no grupo. Hoje ele precisa continuar dando motivos. Não adianta ele, ah, deu motivos lá no passado, tá? Aí já não é, porque na minha avaliação, na minha avaliação, não sei na tua, mas na minha avaliação, o Darlan já podia ter ido embora há muito tempo. Sim. Mas é que o treinador do Grêmio é o Renato. É que hoje... E ele é que pediu para o Darlan ficar, para a direção não deixar o Darlan ser negociado. Ou seja, essa avaliação, minha e tua, não é a avaliação do Renato. O Renato acha o Darlan um bom jogador, tanto que pediu para ele ficar. É que hoje, ruim com o Natan, pior sem ele, né? Não tem nenhum volante. Natan ou Darlan? Darlan, perdão. Pois é. Ruim sem ele, pior sem ele. É que o que o Renato fez com o Zinho, né? De ter, digamos assim, uma iniciativa maior de lançar um jogador antes ainda dos 20 anos, ele até o momento não se dispôs a fazer com o Ronald, por exemplo. Talvez o Ronald não tenha a capacidade que o Vinho já mostrou. Não sei exatamente, mas só pegando a característica, né? Hoje o Ronald está com azar. Jovem da base. Hoje, para mim, o Ronald está com azar, né? Para mim, é o caso claro do azar. Era para ele estar aí, mas ele está na seleção sub-20. Mas se ele estivesse aí, será que jogaria? Ah, daí ia jogar, né? Não sei, porque ele nunca entrou. Ah, mas daí tinha que jogar, porque daí não tem outro. Não tem o Mila. É que o Mila só está porque o Ronald está na seleção. Já houve... Já houve... É a sorte do Mila, né? Apenas para relembrar. Houve oportunidades em que o Ronald estava aí, estava no banco, poderia ter sido usado e não foi. Lá em Erechim ele optou pelo Darlan. Sim, o Renato ainda não está sentindo confiança ou sei lá qual... E será que se estivesse aí, ele colocaria o Ronald num jogo contra o Cruzeiro lá em Belo Horizonte? Se o Darlan começasse, sim. Não sei. Se não, ia o Darlan. O Darlan está na frente do Ronald. Na hierarquia do Renato, né? Eu acho. E eu não estou nem julgando. Eu só estou constatando. O caso do Darlan é muito fácil de diagnosticar. Ele está no Grêmio por pedido do treinador. Ele ia ser negociado. Houve por parte do Renato, que ele tem todo jeito de fazer, ele é o treinador do Grêmio. Ele vê no Darlan um jogador com algum potencial que eu particularmente ainda não consegui ver. Eu já tive uma ideia do Darlan melhor logo que ele surgiu. Até gostava. Achava o Darlan um jogador. Nunca achei ele um volante de primeira função. Aliás, vou dizer mais. Se é numa equipe um pouco menor, de menor exigência, eu usaria o Darlan como meio-esquerda. É, na base do Grêmio ele já jogou em outras funções mais avançadas. Meio-esquerda, porque eu acho que ele tem um bom passe, médio e longo, e ele não marca ninguém. Ele não tira a bola de ninguém. Como é que tu vai ter um volante que não tira a bola de ninguém? Ele não rouba a bola de ninguém, você pode observar. Quando o Santos ele entrou, como dizia o meu tio que já faleceu, parecia uma barata tonta. Ele não sabia o que fazer, ele não sabia onde marcar, onde se posicionar. Eu, na minha visão, ele não é volante, ele é um meia. Mas o Renato usa como volante. Já usou como primeiro volante, inclusive. O engraçado de tudo isso é que o único volante que o Renato conseguiu segurar foi o Darlan, né? É. Os outros ele perdeu todos. O Thiago Santos, o Tassiano, inclusive o melhor deles todos, que era o Tassiano. Claro. Não que era um craque, mas entre todos esses... Jogaria hoje. Estaria jogando agora aí. Deu assistência na estreia do Brasileirão. O Tassiano estaria jogando aí. Ele tá jogando de volante lá no Bahia. Deu assistência na estreia do Brasileirão. Cruzamento pra área, o zagueiro falha, ele mata no peito e... O Thiago Santos não. O Thiago Santos, eu nem falo. Mas jogaria, hoje jogaria, né? É, claro. Entre eu e tu, eu jogo a ele. Agora o Tassiano estivesse aí, mas ia estar quebrando um baita galho do Renato agora. É, claro.